Pela ordem, vereador Debraí Alves Bacada. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador, colega vereadora Dona Eliana, em nome do nosso representante do Correio e nosso secretário, cumprimento os outros colegas que se compõem à mesa, público aqui presente, serventuário desta casa, imprensa, meu boa noite. Senhor presidente, indicação de número 52, barra 2016. Senhor presidente Edinaldo Pereira de Oliveira, o vereador Adebraí Alves da Silva vem com o devido respeito e acatamento, nos termos regimentais, solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito, secretária municipal de educação, Maria Auxiliadora, secretário municipal de saúde, Adriano Martins, solicitando dos mesmos uma ação para que os professores das redes de ensinos de nossa cidade, tanto do ensino estadual quanto do ensino municipal, sejam beneficiados da vacina contra a gripe HN1, visto que os mesmos possuem contato com muitas crianças e, de certa forma, estão dentro do grupo de risco. Sala da sessão municipal da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, 5 de março de 2016, Adebraí Alves da Silva. Sala da sessão municipal da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, 5 de março de 2020,